Oi você! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Erika Gabriele e dessa vez eu venho gravar pra vocês o Favoritos do Mês, que é aquele vídeo onde eu indico vários produtos que eu usei durante o mês, os que eu mais gostei, e alguns lugares, séries e filmes que eu amei ter assistido nesse mês. Então, é só continuar assistindo. A primeira indicação que eu tenho aqui pra vocês é esse sabonete mousse de limpeza da Dylos. Eu recebi ele lá no Beauty Fair, no stand deles, e esse produto simplesmente conquistou meu coração. Ele é muito diferente de todos os outros produtos pra tirar maquiagem que eu já testei. Ele é revitalizante, demaquilante, antioxidante e hidratante. Ele literalmente derrete toda a maquiagem do rosto, mas especificamente no olho, quando você tá com bastante rímel, ele não tira por total, né? Pra tirar todo o rímel você precisa ali de um creme à parte, pra tirar todos os resíduos. Mas ele é muito, muito bom. A pele fica bem sequinha. Eu geralmente tenho um problema com produtos pra retirar maquiagem, porque meu rosto ele fica muito vermelho depois que eu removo toda a maquiagem. Mas isso daqui foi um grande milagre na minha vida, literalmente. Então fica aí a indicação pra vocês. É um lançamento da Dardos, vale muito a pena investir nele e a indicação é coisa boa. O próximo produto que eu mais usei nesse mês foi essa magia de unicórnio da Colossus. Ele é basicamente um cero embelezador que serve como um primer. E vocês viram até em todos os vídeos que eu postei aqui no canal, eu sempre tô usando ele. E, cara, ele é perfeito. Deixa a pele bem sequinha na hora que você aplica. Ele tem uns brilhos assim, que deixa o rosto bem bonito quando você aplica a base por cima. É uma indicação que, assim, é certeira. Você vai usar e você vai amar com certeza. Principalmente se você tem a pele seca. Ele dá um glow na pele que fica muito bom. O próximo produto que eu tenho pra indicar é essa máscara de cílios da Ruby Rose. E eu gostei muito dela por conta das cerdas. Dá uma olhada. Ela tem as cerdas redondinhas bem na ponta e depois ela é normal. E isso é muito bom pra alcançar o cantinho dos cílios. Por exemplo, quando eu coloco os cílios postiço, eu gosto de selar ele com o rímel também. E, às vezes, eu não consigo alcançar o cantinho, o pelinho que fica no cantinho. E isso daqui alcança e fica perfeito. Eu amei. Inclusive, é um dos lançamentos da Ruby Rose. Tem quatro outros tipos de pincéis, mas esse em específico fica com... Tem as cerdas em volta, assim, na ponta. O próximo produto é essa máscara concentrada da Salon Line, que eu simplesmente amei. Isso aqui tava parado no meu guarda-roupa e eu deixei lá. Tipo, ah, depois eu testo. Mas, gente, depois que eu testei isso daqui, eu nunca mais fui a mesma pessoa. É um creme que você passa depois do shampoo, com uma máscara normal mesmo. E ele é super, super, super concentrado. Tanto que, ó, ele nem cai do produto. Ou, da embalagem. E o mais incrível de tudo é o tempo que você deixa no cabelo pra ele agir. É de três a cinco minutos. Não sei vocês, mas eu tenho uma preguiça enorme de esperar o produto ficar no cabelo. Então, eu gosto de fazer tudo no chuveiro mesmo. E esse daqui foi a minha solução. Eu amei, de verdade. Salon Line, vocês são demais. O próximo produto que eu tenho pra indicar, na verdade, eu já compartilhei com vocês lá no Instagram, que é arrobaericagabriele. Se você não me segue lá, ó. Já segue lá e fica por dentro de tudo. Eu compartilhei essa paletinha de blushes, mas em específico, esse iluminador aqui do canto. Gente, ele é muito bom. Ele é muito bom pro dia a dia, na verdade. Pra noite, você pode usar um bem mais forte, bem mais pigmentado. Esse daqui, ele é bem suave e fica com um glow muito, muito, muito bonito. Eu tenho usado bastante, tanto que até tá com um buraco aqui no meio, pra você ver o tanto que eu usei. É essa paleta da Kiss New York. Então, fica a dica aí pra você. O próximo item é o que eu mais fiquei impressionada, de verdade. Eu, quando vou à praia, eu tenho o costume de descolorir os braços e as coxas pra ficar aquele loirinho bem praiano mesmo. E aí, eu tinha em casa esse pó descolorante violeta da Lagune, que foi um... Na verdade, é uma amostra grátis mesmo que eu recebi lá na Beauty Fair e que eu deixei lá no armário guardado. Falei, ah, depois eu testo. Só que, chegou o dia da eu ir na praia, eu falei, ah, vamos testar isso aqui mesmo. Só que daí eu li e era pra cabelo. Eu falei, ué, como é que eu vou descolorir o braço e as coxas se o produto é pra cabelo? Mas eu falei, ah, não, vamos tentar, vai. Se eu tenho cabelo na cabeça, aqui no braço é pelo, mas pode ser cabelo também. Então, eu testei e eu fiquei assim, impressionada como o produto agiu na minha pele. Eu geralmente uso outro tipo de pó descolorante pro braço e pras coxas e ele acaba ficando... Ele acaba ardendo quando você aplica. Não sei se você já usou pó descolorante, você sabe que sempre tem uma coisinha pinicando no braço. Isso daqui não pinica. Isso porque eu não passei nenhum gelzinho antes, nenhum óleo, ele literalmente não pinica. Eu usei com uma... um creme de 40 volumes, uma água oxigenada... Água oxigenada, meu Deus, eu tô falando tudo errado. Vou deixar aqui na tela pra vocês verem o nome certinho. E, literalmente, quando eu passei no braço, eu passei em um braço, quando eu fui olhar o outro, o braço já estava loiro. Ou seja, ele agiu em 3 minutos. Foi muito rápido. Então, fica aí minha indicação. Por mais que esse produto seja pra cabelo, ele funcionou muito pra descolorir os braços e as coxas. O próximo item não é um item de beleza, é um item de papelaria, que é esse Planner 2018, da Capricho, em parceria com a Tilibra. Eu, particularmente, tenho uma necessidade gigante de usar papai e caneta pra me organizar. Então, mais um ano, eu decidi utilizar de um Planner pra me organizar mesmo, anotar minhas ideias e meus afazeres. A minha próxima indicação é uma série da Netflix, que eu, literalmente, amei ter assistido esse mês. Ela se chama Greenhouse Academy. E eu, simplesmente, me apaixonei muito pelo desenrolar da história. A história se passa numa escola, né? A Greenhouse é uma escola, onde dois irmãos acabam estudando lá. E acontece uma coisa muito doida. A mãe deles acaba morrendo num... Num foguete que vai pro espaço. E aí, eles ficam muito tristes com isso. E acabam querendo agradar a mãe. Eles querem estudar na mesma escola em que ela estudou. Então, essa escola só aceita alunos super nerds. Tipo, essa escola forma astronautas, médicos. Só profissão da elite mesmo, de verdade. E no desenrolar da história, você fica assim, tipo... Ai, meu Deus, o que vai acontecer? Eu fiquei muito curiosa pra saber o que acontece. Eu fiquei sabendo também que vai sair a segunda temporada. E é óbvio que deveria ter saído, porque... Olha, eu vou te contar. A última cena me impressionou demais. Eu fiquei, tipo... O quê? Bom, assistam aí. É uma boa indicação. Eu já indiquei uma série, mas agora eu vou indicar um lugar. Então, se você é de São Paulo, ó, fica atento que a dica é boa, hein? Eu descobri, por acaso, uma sorveteria em São Paulo. Ela se chama Barelli. E sério, o sorvete de lá é incrível. Ela é bem parecida com o Bastille de Latte e com a Cold Stone. É assim que fala? Isso. É um sorvete muito bom. Ele é de massa mesmo. E você escolhe, né? Três opções. Vem num potinho, gente. Ele é minúsculo, tá? Até aí tudo bem, não. Até aí é bem triste. Mas, cara, eles colocam muito sorvete no potinho. E é muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado de todas as indicações que eu dei aqui no vídeo. É sempre bom compartilhar isso com você aí, porque é tipo uma dica de amiga mesmo. Então, eu finalizo aqui o vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho pra sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube te notificar. E não se esquece, ó, de deixar o like aí no vídeo. Ele me ajuda muito. Vocês não têm noção. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.